O Paulo Gonçalves tem 22 anos, é bailarino profissional e estuda em Londres na Academia de Balé Clássico. Viveu a sua vida toda no Porto e ganhou uma bolsa de estudo para estudar no estrangeiro. O Manel tem 25 anos, vive no Porto, ainda em casa dos pais. A sua comida favorita é McDonald's. Tem uns pais muito rígidos, que o obrigaram a desistir dos seus sonhos. É amigo de infância do Paulo. A Alice é uma mecânica de 30 anos. O seu sonho sempre foi ser mecânica, desde pequenina. Na escola diziam-lhe que era uma estupidez, pois ser mecânico é trabalho de homem. No entanto, ela discorda e fez de tudo para seguir as pisadas do pai e concretizar o seu sonho. Paulo e Manel encontram-se a meio de uma chamada telefónica. Eu nunca consegui realizar o meu sonho, mas fico muito contente que tu estejas a concretizar o teu. Tenho muita pena que a minha família nunca me tenha apoiado, diz o Manel. O próximo espetáculo que fizer aí, gostava muito que estivesses presente, respondeu o Paulo. O Manel estuda mecânica, que é um emprego de rapaz. E neste momento está a ter formação com a Alice. Conheceram-se porque o Manel foi à oficina da Alice arranjar o carro. O Manel olha para a Alice com um ar, algo maternal, como uma mãe que o apoia. No entanto, está a desenvolver sentimentos pelo seu amigo Paulo. O Joaquim Alberto é um novo cliente da oficina. Tem 29 anos. É cozinheiro e a sua especialidade são as francesinhas. Vai participar no MasterChef este ano. E não podia estar mais orgulhoso de si próprio. Quer abrir um restaurante de comida gourmet, chamado Isto é Bom. Atualmente é um chefe num restaurante de comida exótica, chamado Casa Boa. Um certo dia, quando foi deixar o seu carro a arranjar, apaixonou-se pela Alice. Olá, menina. Que engraçado. Nunca vi uma mulher mecânica, diz o Joaquim. É verdade. Sempre foi o meu sonho. Estou a seguir as pisadas do meu pai. E o senhor o que faz? Respondeu a Alice. Alimento o gosto das pessoas. Sou chefe num restaurante e teria muito gosto se aceitasse vir lá jantar comigo, disse o António. O prazer é todo meu, disse a Alice. A Joana é uma rapariga de 19 anos. Gosta de comer e jogar futebol. Gosta de viajar. A Joana é também a ex-namorada de Alice. E ainda não ultrapassou essa paixão. A Alice foi então ao restaurante do Joaquim, o Casa Boa. Muitas palavras são trocadas. E já na sobremesa, o clima romântico floresce. Neste momento, por pura coincidência, entra no restaurante a Joana. Ao deparar-se com o acontecimento, não se contém e espeta uma chapada ao Joaquim. O Joaquim ri-se e questiona. Quem é esta pessoa? É a minha ex-namorada? Mas está tudo acabado entre nós. Não percebo porque fez isto, explica a Alice. Não é boa da cabeça, comentou o Joaquim. A Joana, de coração partido, volta ao trabalho com uma hospedeira e voa para Londres. Passados uns dias, o Manel volta a receber uma chamada do Paulo. Manel, estou neste momento prestes a entrar no avião. Vou agora para o Porto fazer um espetáculo hoje à noite. Tinha muito gosto que vieses. Claro que sim, responde o Manel, animado. Já no avião, Paulo prepara-se para descansar quando a hospedeira o interrompe. Deseja alguma coisa? Pergunta à Joana. Aceite um café, por favor? Respondeu o Paulo. Aqui está. Obrigada. Agradeceu o Paulo. Já nos conhecemos? Não sei. Sou do Porto. Respondeu a Joana. Ah, eu também. Exclamou o Paulo. O que faz logo à noite? Gostaria muito que aparecesse no meu espetáculo no Coliseu. Adoraria. Respondeu a Joana, algo apaixonada. Já após o espetáculo no Coliseu, o Manel vai aos camarins procurar o Paulo. Pensou em declarar, finalmente, o seu amor por ele. Mas, o inesperado acontece quando a Joana, que foi ao espetáculo, se antecipa e declara a sua admiração e amor ao Paulo. O Manel, ao assistir a isto, fica imediatamente cabisbaixo, mesmo perto de chorar. De coração partido, abandona o Coliseu. Mas qual não é o seu espanto quando se depara com um folheto no chão que diz Se sonhas em ser bailarino, esta é a tua oportunidade. O Manel sorri e olha para a lua. Corante O Manel sorriu O Manel sorriu É o seu sal. Morro Corante 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 Tchau, tchau.